Moacir Zimmermann, Jonathan Hickman e José Alessandro Baggio, treinados por João César Sendensky, estão inscritos na prova dos 20 quilômetros, que tem largada prevista para as 4 da tarde de amanhã. Baggio, 35 anos, no entanto, vê a chance de disputar os 50 quilômetros. Pode optar pela prova mais desgastante no sábado, a sua preferida. Jonathan, que é de Blumenau, 29 anos, optou pelos 20 mil metros, porque tem agendado uma prova de 50 mil no dia 19 de março em Monterrey, no México. Já Moacir está confirmado nos 20 quilômetros. Prova que tem como favorito o brasiliense Caio Bonfim, quarto colocado na Olimpíada do Rio. É, a estratégia é tentar ganhar dele, né? Ele está representando a gente muito bem aí, né? Foi quarto na Olimpíada e eu vou até a próxima Olimpíada tentar ficar brigando com ele. Quem sabe nós dois não trazemos uma medalha para o Brasil na próxima Olimpíada, né? Moacir, que passou mal no Rio de Janeiro e completou a prova de 20 mil metros na Olimpíada, na posição de número 63, anda desapontado. Mesmo após representar o Brasil e todos os blumenauenses, anda batendo de porta em porta, atrás de patrocínio para disputar as competições. Em agosto, pretende ir para o Mundial da Marcha Atlética, em Londres. Precisa, porém, levantar cerca de 8 mil reais. Mas até o momento, só recebeu não ou nem foi recepcionado. Recebido. Eu represento o blumenau, né? Então, assim, com muito orgulho. Só que não consegui nenhum patrocínio. Os empresários, não é pelos empresários, mas alguns nem recebem a gente, sabe? E outros dizem que não têm interesse pelo meu projeto. Só que eu estou representando todos vocês, né? Então, poxa, não custa nada dar uma força também. Porque é bonito quando tem um atleta da cidade num pódio, numa competição importante, né? Só que também o atleta, ele depende de patrocínios. E nesse momento, está impossível. Eu só estou perdendo patrocínio. Não consegui nenhum depois da Olimpíada. Está bem difícil mesmo. O certo seria eu focar somente nos treinamentos, né? Só que eu vou treinar e eu penso, pô, será que eu vou conseguir ir para a prova?